Eu não estou percebendo o que é que elas estão a querer fazer. Eu não estou percebendo. Olha, eu nem quero ligar mais. Eu não quero ter, não quero pensar que... Sabe o que é que agora me dá para pensar? Será que estão chateados? Será que estão chateados? Será que estão chateados? Uma com a outra? Foda-se, tis de andar descolando. Será que estão chateados? Epá, não sou. Isto é uma coisa estranha. É que se calhar ela quer fazer assim. E sentas ao teu lado. Ela gostava de fazer ciúmes a mim. Agora está a fazer ciúmes. Já trocou de pessoa ao meio. Ao menos eu sou sempre o mesmo. Isto está muito estranho. Eu não percebo nada. Mas eu já não quero estar nesta onda. Não quero estar mais. E depois ainda fico a pensar... Olha, vou ter que mudar com ela como dou com toda a gente. Amigos e está feito. Mas estás estranho. Ela nunca está assim. Nunca, mano. Não estranhaste também? Se calhar ela tem medo que a gente esteja sempre a falar do mesmo. Já alguma vez foste lá ao teu lugar e disseste para ela sair? Ou viste ela no teu lugar? Nunca. E disse-lhe para ela sair hoje e ela não saiu. Eu não percebo o que é que ela quer. Não sei. Se calhar ela deve-se sentir mal com alguma coisa. Estou a ficar farto deste assunto. Por isso é que a gente também está a terminar. Se calhar a gente vai começar a deixar-te falar disto. Carlinhos, mas é de Chico precisivo. Não queres falar de outras coisas? Tenho que ir para lá agora. Para lá então, mano. Tenho que ir fazer o meu lugar agora. Claro. Já chega de falar.